Pessoal, tá chegando Altar das Postes com Dada Toledo e Vibrantinho é o quê? Bom dia, chefe! Bom demais, bom te ver, viu, chefe? Ai, ai... Não, não precisa saco, não! Você tem que te dar um abraço, meu amigo, meu chefe. Isso não é um chefe, isso é um amigo que eu tenho, né? É verdade, né? Já não chamo você mais de chefe, mas sim de amigo. Olha, pô, tem coisa aí que comprova o contrário, né? Meu filho, pode esperar. Pregue a paz pra você colher a paz. Preguei a paz. Vamos ver, vamos ver. Gostei da sua receptividade, mas eu tô achando meio... Não, deixa eu falar. É porque eu tenho que externar a saudade que eu estava de você. Ô, Léo, sou meio cínico, né? E você quer dizer falso. De toda forma, Vibrantinho, na chamada antes do Chaves você gritou aí o quê? É campeão. É, ó, é campeão. Já estreamo com vitória já, entendeu? Então tem que comemorar, tem que, né, valorizar. Desde o início do ano, nós não perdemos em jogo algum. Nelzinho, será que ele já conversou com o rei, Dadá? O homem que de futebol conhece tudo. Não, você realmente é o rei, é o máximo, o melhor que eu estou dizendo. Mas o seu time... Ah, isso não. De futebol você conhece tudo e da grande área você é catedrático. Catedrático. Estreia na Sul-Americana com direito à tramela da bancada. Já quero tramelar agora. Hoje, 4 a 0 no nacional. Burro! 4 a 0. E eu não aceito menos, não. 4 a 0. O contra-ataquezinho e 1 a 0 para o nacional. O nacional ganha do Cruzeiro de 1 a 0. O nacional ganha do Cruzeiro de 1 a 0. O nacional ganha do Cruzeiro de 1 a 0. Eu vou 2 a 1 nacional. 2 a 1. É, Toledo, você falou 1 a 0 o outro ali, né? Eu quase acertei. 1 a 0 no contra-ataque. Não tinha que ter os gols do Cruzeiro. É, quase. O Cruzeiro ia entrar em campo, né? Está certo. Toledinho. Isso aí, chefe. Quantos gols o Dadá faria nesse time nacional do Paraguai? Ô, Dadá, um 5. Porque eles não são tão ruins, assim, não. 5? Não é foma para 10, não. Que nada. Está aqui o Marcelo Moura no Twitter dizendo que esse ano não tem para ninguém. Tem mesmo, não. É? Tem mesmo, não. Quer dizer, está indo, né? Tem algumas coisas para consertar, mas está indo bem. Ele não tem convicção nenhuma. Falando baixinho e resumindo. Eu estou muito tranquilo. Eu vou gritar. Eu sou igual você que está gritando aí. Achando ruim. Brigando com o arco. Brigando com o treinador. Brigando com o jogador. Mandando o jogador embora. Mandando o treinador embora. Eu sou tranquilo. Você está vendo o programa? Eu estou em paz com a América também. E se você está em paz com a América, desse jeito que vocês estão, eu estou muito melhor que vocês ainda. Então, vamos ver. E você aí, meu amigo, quer acessar as informações, programação da TV Alterosa, tudo de bom e de melhor, é assinando o portal AI. Assinando o AI por apenas, a partir de 99 centavos, você tem muitas vantagens. Então, pega o telefone e liga agora. 0800-0315-1000. 0800-0315-1000. Você tem proteção contra vírus, spam, tem o conteúdo da TV Alterosa, tem EM Digital, tem cartão de assinante e muitas outras vantagens. Então, 0800-0315-1000 é o número da assinatura do portal AI. E já, já, a gente volta com o noticiário completo do Atlético, se preparando aí para essa reta decisiva de Campeonato Mineiro, de Taça Libertadores e também sofrendo a pressão financeira do Grêmio, seu nome. Grêmio que o Coelhão enfrenta, né? Pela Primeira Liga tem noticiário do América e tem também tudo sobre a estreia celeste na Sul-Americana. Fica aí, na bancada, vamos. Descansar, tranquilo, agora está feio. Está feio, agora, vamos cortar um pouco a manteiga. Volta com a bancada democrática, Dadá Maravilha, semana de trabalhos, depois da derrota no Clássico, agora é pensar Campeonato Mineiro, na outra semana tem Libertadores. Como é que está o rei Dadá? Eu estou tranquilo, porque eu vejo uma equipe forte no Atlético, logicamente que vai precisar de um papo bem forte, o treinador chamar a atenção de todos que estão errando, para que o time venha se tornar coeso, um time arrumado, porque eu estou vendo um desarrumado. Então vamos ver com a Isabel Guimarães como foi o dia do Atlético. Preste bem atenção neste momento de tranquilidade, de mais uma semana cheia para trabalhar. Gravou bem? Gravou direitinho? Muito bom, porque essa vai ser a última oportunidade, porque é a última semana cheia para o galo treinar com essa tranquilidade toda. Agora, depois desta semana, o ritmo vai acelerar. Pela frente, já no próximo domingo, tem a Caldense em Poços de Caldas. Quatro dias depois, tem o Sport Boys da Bolívia pela Libertadores. Mais três dias e já tem o primeiro jogo da semifinal do Mineiro. Na quarta-feira seguinte, o Atlético vai estar em Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Libertar pela Libertadores. Na volta, já encara outro jogo da semifinal do Mineiro. Na semana seguinte, tem de novo o Libertar no jogo de volta no Independência. Chegando na final do Campeonato Mineiro, o galo terá jogo nos finais de semana que seguem esta maratona. Resumindo, uma média de um jogo a cada três dias no mês de abril. É puxado, né, para aqueles que vêm jogando mais tempo. Mas para isso que tem um elenco grande e qualificado, né, para esses momentos assim de jogos apertados na quarta e no domingo, para todo mundo estar jogando. Aproveite enquanto tudo está ainda bem tranquilo. Mas quando acelerar, que o Atlético consiga acompanhar tudo isso em ritmo de vitórias. É, não é fácil, né, pelas tantas competições que nós vamos disputar. Mas o segredo é poder manter todos os jogadores, independente de se estar jogando muito ou não, manter num ritmo bom porque precisa de todos, né. Nadar Maravilha? Um jogo a cada três dias. Qual que é a solução nástica para o time ficar com gás? Eu vou falar o que eu fazia. Cama e água. Cama e água. Cama e água. E na cama só dormir? Dormir, descansar, ficar com a família batendo papo, vendo uma televisãozinha, um sonzinho, conversando com a mulher também, e responsabilidade. Só conversar. E água? E água? Água é o dia todo. É o dia todo? É, aí você vai entrar com a bexiga cheia. Deixa pra lá. Água e cama. É o sucesso. Pois bem, e maratona de jogos também enfrenta o Cruzeiro, né. São cinco competições a serem disputadas esse ano, Vivantinho? São cinco competições. Sul-Americana, Primeira Liga, a Trapalha. E há desgastos do jogador, tem jogador que já acusa aqueles desgastos, né, maior do que o outro. Aí o Mano Menense tem que fazer aquela ginástica, aquela engenharia para poupar daqui e dali. Mas a torcida quer muito, é jogo. O torcedor é assim. Quanto mais jogos, melhor. Não, a torcedora não vai cansar, não, cara. Tem que vir, fazer a festa, a alegria, e é isso aí. Não pode cansar, não, hein? A torcida do Cruzeiro nunca cansa de ver o time, não. É! Pode gritar? Pra quem tá começando a entender do assunto, tudo é festa. Mas o cruzeirense, já acostumado com competições internacionais, dava a fim de esperar um pouco. E se mata-mata contra time sul-americano, é sempre complicado, nada melhor do que um placar generoso. Cada jogo é uma história, mas o Cruzeiro tem tudo que fazer uns 5, 6 a 0 aí nesse time, e a gente tá confiante na vitória. Como nós estamos no Mineirão, nada, nada, vai ser uns 3 a 0 fácil. Tem que fazer um bom placar aqui, mas não precisa ir com muita sede ao pote, né? Se não ganhar aqui, vai ganhar lá. Mesmo com uma rivalidade sul-americana, nada de confusão. Olha só como as torcedoras paraguaias estavam à vontade no meio dos cruzeirenses. Ah, não estranha não, todas são brasileiras, só que descendentes de nossos vizinhos. E o otimismo tava lá em cima, viu? Afinal de contas, o Nacional vem amargando a penúltima colocação no campeonato paraguaio. Tô torcendo pra raça guaraní, tá? Dá a volta por cima, por isso nós viemos alientar eles pra poder ver se ganha, né? A nossa pequena torcida. A raça guaraní é muito raçuda. A raça vai tomar conta do jogo então e pode sair com a vitória aqui hoje? Os índios saem de dentro e ó, corre. E dentro de campo, o Nacional deu raça mesmo. Qualidade, talvez os jogadores não vivam uma grande fase, mas a gente sabia que ia trazer uma proposta difícil pra gente aqui, e principalmente pra gente ter tomado o gol muito cedo, que dificultou bastante o nosso jogo. Sabemos que esses times sul-americanos sabem jogar essa competição, então seria um jogo muito difícil. Então, assim, conseguimos reverter o placar. O que importa é que a gente vai pro segundo jogo no Paraguai com essa vantagem, mesmo que seja uma pequena vantagem, é uma vantagem a gente saber usar isso no segundo jogo. Concorda, Vibrantino, mesmo sendo pequena, é uma vantagem? É uma vantagem, não deixa de ser, né? Claro, com certeza. Agora, foi um bom jogo, né? Como diz até que o nosso Twitter aqui, no Ronaldo Gonçalves, ele falando, foi um bom teste pra Cruzeiro esse jogo. Por quê? A equipe do Nacional não é uma equipe boba, ela veio com uma proposta de partir pra cima, a gente vai falar daqui a pouquinho no compacto, e eu espero que realmente o Cruzeiro continue nessa crescente aí. Pra pegar a América, pegar o dividado do outro lado ali, não tem graça mais não. Essa é a verdade. Então a gente tem que pegar umas equipes assim. Nós sabemos resolver, Leozinho. Não precisa de crítica de adversário, não. Nós, na hora que temos que dar crítica, damos, mas nós sabemos que somos honestos e temos poder de recuperação. Vamos pagar o que devemos. É, eu só não sei a hora que ele vai sair e ter o que ele merece. Porque o América ficar em terceiro, pega o Cruzeiro de cara e já tira na semifinal. Se a gente ficar em quarto, a gente pega o Atlético ganhando o Atlético e ganha Deus. Afinal, é igual ano passado. Então só depende da hora. É, o relógio do americano realmente deve estar cronometrado nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil realmente isso não vai funcionar não. Bem, essa vitória do Cruzeiro foi um presente de aniversário, sabe pra quem? Morar lá no centro de Itaúna, nossa querida Itaúna, é o João Capeta, que não perde uma bancada. João Capeta, um abraço pra você, tudo de bom. Um abraço para o Tibo Levar aí de Itaúna também. Muito obrigado. Agora o que sabe disso, é pastor mandando abraço pro João Capeta? Eu quero que o Capeta saia dele e fique só o João. Ô, João, fica sem o Capeta, ô desgramado. O João Capeta tá fazendo hoje 89 anos e prometeu pra toda a turma do Alteróis Post, viu, Pérex? Prometeu uma festa bacana lá em Itaúna. É mesmo? Muito bem! Esse João Capeta tá aparecendo uma peça de teatro que teve em Baipendi. Aí tinha um trampulizinho assim e o Capetinho entrava na cena. E tinha um cara que pulava do peso dele. Aí puseram um cara mais pesado, na hora que ele pulou o Capetinho foi lá em cima e caiu. No meio da cena o Capetinho caiu. Nossa Senhora Aparecido, o que que aconteceu? Agora eu vou aproveitar e mandar um abraço pro amigo atleticano Nilo Júnior, compositor mineiro, que não perde o Alteróis Sport. Um abração, amigão! E a galera não perde também porque chegou aquele momento saboroso no patrocínio, na parceria com os nossos amigos Shopping Oi e Apoc. Você sabe, né? A primeira meia hora é estacionamento gratuito. O Shopping Oi também é parceiro do Alteróis Sport na Gata do Mineiro. E tem mais parceiro aí porque sabe o que é bom, né? É multiplicar Brasil, meu amigo. Seu veículo protegido, você tranquilo 24 horas. Douglas também sabe o que é bom porque Gata do Mineiro sempre é um momento gigante aqui no Alteróis Sport. E também o novo parceiro, pra você que gosta de malhar, meu amigo, pra você que quer ficar com a saúde em dia, nova parceria. Vai aparecer? Não vai? Não vai? Não vai aparecer. É o MP Fit, a academia completa pra você. Eles apresentam a Gata do Dia, que é a Gata que vem de Juiz de Fora, da Atolê do Vibrantim. A Gata que vem do Tupi. Keila Soares, representando o Tupi de Juiz de Fora, tem 23 anos, 1,68m, é modelo, estuda nutrição e é também integrante do Gata do Mineiro na nossa parceria com a House Model. Tá curtindo a Keila do Tupi? Então vote lá. www.gatadomineiro.com.br Você ajudou a escolher, Leopoldo? Juiz de Fora, Tupi... Tupi... É bom, mano, a gente fora mesmo, você sabe, né? Mas a marca é o juiz, que é o delegado... O Vibrantim, eu não tô muito bom pra você, não. E aí, eu não sei porquê. Deixa eu olhar a Keila. Keila, então, vai agora desfilar ao vivo aqui na Alteróis Sport, com ela, representa o Tupi. E você vai votando, gatadomineiro.com.br. Vem, Keilinha! Keila Soares, representando o Tupi de Fora, o nosso voto Gata do Mineiro, que está com ela, encerrando essa primeira fase. Então vai votando, meu amigo, porque você vai escolher, você, minha amiga, também vai escolher as seis, que vão passar para a próxima fase. Gatadomineiro.com.br precisa do seu voto, porque as meninas estão demais, hein? Vem cá no dadá, vem cá no dadá. Vem cá no dadá. Vem cá no dadá. Vem cá no dadá. Beleza. Boa tarde, tudo bem? Boa sorte. A do América tá na frente, mas ela pode chegar lá. Como é que você sabe? Você olhou algum placar e tu tá tudo em segredo. É o que eu tô vendo nas ruas, eu ponho pequeno. As ruas só falam de América e da gata do Mineiro, do América, do América na final, do campeão mineiro. Eu sou um reflete das ruas. É, só tudo as ruas dos Estados Unidos. Mentiroso. Mas a Keila, boa tarde, querida. Você agora, com o microfone, aí você pode convidar os seus fãs aí para votar em você, né? Nesse gata do Mineiro. Boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que tiraram os minutinhos para votar em mim. Dizer que seu voto foi muito importante. Agradecer ao pessoal de Rio de Fora, que me recepcionou muito bem este domingo. Eu estive lá no jogo do América contra o Tupi. E gostaria de pedir vocês para votarem mais uma vez. As votações só encerram daqui a dois dias, então ainda dá tempo de votar muito. Por favor, gente, me ajuda a realizar esse sonho. E o seu sonho, se você pudesse ter aquele poder de uma hora para outra, assim, de fazer o que acontecer, qual que seria? Ah, eu gostaria de acabar com a desigualdade em mim. Muito bem, é isso. Desigualdade social. Desigualdade social. Desigualdade nas relações também. De tudo, né? De tudo, né? De tudo, né? É isso aí. Bacana o recado que ela está dando aqui. Né, meu tio? E o sonho também é de viajar o mundo. Viajar o mundo mesmo. Onde você gostaria de ir? Ah, eu tenho muita vontade de conhecer a Grécia. A Grécia, bacana. É um lugar muito lindo. O mundo inteiro, na verdade. Então, é o seguinte, vou te dar uma dica. Viajando com o Toledo. Entra lá na Toledo. Ela pode ter vários lugares maravilhosos para ter inspiração. Já temos até dicas fora do Brasil também. Pode conhecer o mundo. Você gostaria de, por exemplo, ir para a Marrakech, andar de camelo? Nadar pode te dar umas aulas de camelo, né, Nadar? Não, eu, inclusive, eu faço questões de ir com ela. Ela é gata do galo, Carijó. Não é do galo, da camelo. Não, mas para fazer o passeio. Você é o guia dela, né? Você é o guia, porque eu conheço o mundo. Conheço 33 países. Tá aqui, aquele, então. Me mandaram lá do tupê, de fora. Essa camisa a gente vai depois sortear. Agora, se você pudesse dar essa camisa para alguém na bancada, para te representar, para te ajudar aí também, para quem? Difícil escolha, né? Difícil escolha. Então, dá para mim mesmo. Dá essa camisa para mim mesmo. Dá para o vibrante. Ah, vibrante. Muito obrigado. Camisão de Negra, certo aí, né, Guilherme, não tem problema nenhum. Essa é do tupi, né? Keira, obrigado pela presença. O desfile final, porque Keira Soares está aí, em busca da segunda fase do Gata do Mineiro, pedindo seu voto pelo gatadomineiro.com.br. E a Chapecoense sacode a rede. E sabe quem sacode o Brasil? Vocês já devem ter ouvido falar da maquininha que conquistou o coração dos brasileiros, não é verdade? É a Moderninha Wi-Fi, a campeã de vendas de 2016. Ela não tem aluguel nem taxa de adesão. Tem cinco anos de garantia e vem com cartão pré-pago grátis, para que você possa usar o dinheiro das suas vendas, sem precisar de conta bancária. E tem mais, a Moderninha Wi-Fi tem conexão por chip e Wi-Fi para não perder nenhuma venda. Ela aceita os principais cartões de débito, crédito e refeição. Além disso, com ela você recebe o seu dinheiro em um dia. Está explicado por que a Moderninha Wi-Fi foi sucesso de vendas. É muita vantagem na mesma maquininha. Não perca tempo, então, peça já a sua por apenas 12 parcelas de R$ 39,90. O frete é grátis para todo o Brasil. Acesse agora pagseguro.com.br ou então ligue 4336624. Moderninha Wi-Fi, a maquininha sem aluguel, campeã de vendas em 2016. Isso aí, o Jordi Caicedo? Mas foi no segundo tempo, foi o último, né? Agora a defesa é uma beleza também, né? O que é que é aquilo que aguentou companhia? Porque se é o Romário, tudo bem, mas esse camarada aí não dá não, velho. Pelo amor de Deus, fez jus ao nome, hein? É. E aí? Estou vendo aqui as mensagens aqui, ó. Ronaldo Gonçalves no Twitter. Jogo de mata-mata, o que importa é resultado. O Cruzeiro mostrou raça que a competição... Ele não tinha, depois ele dá uma. Como chegou essa vitória de virada, hein, Mano Menezes? Nós esperávamos um jogo duro, como o jogo foi. Óbvio que não esperávamos tomar um gol cedo, como tomamos. Mas isso são circunstâncias de jogos que vêm provar a capacidade que o Cruzeiro tem que ter. A gente poderia ter virado o jogo antes, né? Eu acho que no primeiro tempo já criamos alguma chance. O goleiro fez uma defesa extraordinária num chute do Arrascaeta, se não me engano, no ângulo. Tivemos possibilidades na bola parada, Manoel, no jogo mesmo, perdeu duas que chegou ali muito perto disso. Mas o jogo vai se construindo. E você olha de fora e diz, agora ele precisa de um outro tipo de solução, porque daquele jeito nós não vamos conseguir, provavelmente. Você é experimentado durante uma competição como essa. E já no primeiro minuto, ou no segundo minuto, na primeira bola erguida na área, que sofremos o gol. Então, aquele é o momento que você é testado nessa questão da organização da equipe. Porque dizem que gol muito cedo desestabiliza, né? O Cruzeiro não desestabilizou, manteve a organização, foi buscar a vitória da maneira como deveria buscar. Isso me deixa contente. Então, é assim mesmo. É, isso aí. Quem está organizado, quem está realmente focado e tudo mais, não perde foco em nada. Esse mando é fácil. Eu acho que está dando recado para alguém. Não, eu não gosto de fofoca. Estabilizou, ficou nervoso, né? E tudo mais. Estou falando do clássico? Eu acho que o mano quis dizer isso. Eu não sei, viu? Eu não sei se ele quis dizer isso. Mas quem sabe, ele é o pingue a Francisco. Eu, como sou um cara vacinado, conhecedor profundo de futebol, de títulos e gols, queria usar da minha humildade para dizer que eu estou confiante no Atlético, sei que seremos campeões, sei que bem seríamos. Porque nós somos mais equipe. Pois bem, então essa 19ª vitória do Cruzeiro, o 19º jogo invicto do Cruzeiro, fez com que o José Zucchin, lá de ar, dissesse o seguinte, com a derrota do Bayern, o Cruzeiro passa a ter a maior série invicta do primeiro escalão do futebol mundial. Torcedor é criativo, empolgado, né? Calma, gente, tem muita água para rolar ainda, mas o Cruzeiro está no caminho certo. Pois bem, Dadá Maravilha, tem novidades lá no Atlético, né? Com relação ao Otero. Fala comigo aqui, Bernardo, põe na telinha. Esse gol o Dadá não faria. É, foi um golaço. Quem que deu o passo também? Até 2020 o Otero está com o contrato renovado, Dadá, e o Atlético adquiriu os direitos. Boa notícia ou não? Agora ele está tranquilo, vai jogar tranquilo. Não tem aquele talvez... A palavra talvez é terrível. É, ele está muito melhor do que o Cazares, né? Que chegou com o dom maior, com a mais fama. E esse menino está jogando melhor, é mais regular. O Cazares é muito inconstante. O Otero são 30 jogos, 6 gols. Agora, o caso Vitor. O Atlético tem a conta bloqueada por uma ação do Grêmio, Dadá Maravilha. Como troco, o Atlético tem uma ação, né, contra o time gaúcho, com respeito àquela história do Erlen, né, que foi emprestado pelo Atlético e depois reemprestado pelo Grêmio. O Grêmio não reconhece essa dívida com o Atlético, mas cobra do Atlético 10 milhões e 500 mil reais pelo Vitor, esse que você está vendo aí fazendo belas defesas. É brincadeira o negócio dele. Quer dizer que o que tem para receber, ele quer pegar. E o que ele deve, ele não quer pagar. Será que está isso no dicionário? Mas todo mal pagador é bom para... Não, é para o lixo. Não, é um cara de pão, cidadão. Tem aí a notícia, você tem mais detalhes no superesportes.com.br, mas está aí a cobrança do Grêmio e o bloqueio das contas do Atlético, Dadá Maravilha. Não, vou descontar. O Atlético, o que deve, tem que pagar. Agora, tem que lutar até o final pelos seus direitos. Onde tem direito, o Atlético tem que arcar com responsabilidade. E tem que lutar até o final. Por quê? Isso aí fica chato para nós torcedores ouvir a gozação, principalmente de cruzeirense, que eu não aguento. A minha cabeça está um trevo. Está um trevo. Eles ficam, mas você é mal pagador, não sei o quê. Não fica bem isso não, gente. Vamos resolver esse negócio. Agora eu posso dar uma sugestão para vocês? Vou. Ofereço o Geovante para o Grêmio, que aí você vai fazer raiva dele demais. Agora paga logo, que se o Vitor tiver que ir embora, se os caras com o Geovante, vocês estão enrolados. É, e eu não gosto de fofoca não, mas o síntico lá do seu prédio falou que você está com a condomínia atrasada. Eu não, eu pago tudo antecipadamente, eu vou lá, pego, tiro o dinheiro do bolo e pago. Você falou aí, você está falando mal do Dada. No começo você me abraçou, mas eu estou recebendo informações que você foi o maior traíra aqui nas Mercedes. Ô, Léo, deixa eu te falar. Foi, foi, Léo. Foi, trairão, trairão mesmo. Eu quero que o Jair pague de andar, se eu tiver mentindo. Nós vamos esclarecer que estão me dando informações preciosas aqui. Mas antes disso, falando de Grêmio, para a Primeira Liga, Grêmio recebe hoje o América 19h30 com o Lucas Barrios, com o Renato Gaúcho de volta ao banco e com o América com o time em relação ao empate com o Tupi lá em Juiz de Fora, Toriadinho, modificado nos treinos. Vai ter mudança? Vai ter mudança. Ele, o Auro jogou improvisado na lateral esquerda, volta para a direita. O Hernandes deve ser colocado na lateral esquerda. Eu gosto do Hernandes jogando por ali. O Blanco, o Gustavo Blanco, que não jogou por causa do Assinuzite, deve voltar. Eu torço, porque é o cara que coordena o meio de campo do América. E ele fez uma mudança no ataque também. Ele treinou com o Felipe Amorim no lugar do Rubão. Eu acho que ele vai tentar jogar tipo o Cruzeiro está jogando, sem uma referência dentro da área, mas com jogadas rápidas pela lateral. A situação do América é a seguinte, ele, Grêmio, tem um ponto. O Flamengo já está classificado nesse grupo com sete pontos. O Ceará empatou as três. Então, se o América e o Grêmio empatarem, o Ceará está classificado. Uma vitória simples do América ou do Grêmio, o que vencer classifica. Sendo que o Grêmio joga com o time reserva e nós temos reforço no Grêmio. Porque o Bruno Rodrigo, que era do Cruzeiro, nosso cliente, deve jogar. E os gringos também, o Fernandes e o Lucas Barros. Então, está para o América, vamos ganhar e seguir na primeira liga. Volca para cá. Para cá? É, para a Mela. Para a Mela? Isso. Vamos lá. Eu não vou muito não, porque... Mas, 1x0, Coelhão. América 1x0 no Grêmio. Já esbala. Segura a onda aqui amanhã. Não. Aí já enxerga. Ô, vagabundo. O time perde, eu venho aqui. Aqui, curto e grosso. 3x1 para o Grêmio. Curto e grosso. Eu não tenho... Depois da vitória do Cruzeiro ontem, depois da vitória do sábado, eu estou muito feliz, estou muito de bem com a vida e eu não tenho coragem, né, de ser contra amigo nenhum meu. Amigo é amigo. Então, sendo assim, Bruno Rodrigo vai fazer o gol essa noite em cima do América. 1x0 pro Grêmio. 1x0 pro Grêmio. Não vai contra amigo. Não. Não é traíra. Não é puxação. Ah, é, Leandro. Eu quero ver isso. Jamé. Mentiroso. Não, pô. Não, pô. Teve um outro conferência aí, levando apresentador para jantar. É. Eu tenho que te contar muita coisa, Leandro. Pois é, mas... Não gosto de fofoca, mas a gente tem que ter transparência. Chegaram até mim imagens que esclarecem e que desmascaram você, Vivante. Olha aqui. É bom demais trabalhar com você. Não tem nada contra a ponta esquerda, não, mas eu acho que você é melhor para ficar aqui, para ficar legal. Seu povo pode ficar lá em poucos segundos, descansando, tomando sol, tomando água de fogo, comendo desagosto de fome lá. Deixa que é porque eu concordo, entendeu? Não, não vou falar a verdade. Eu acho que os dois são excelentes. Muito bem! Carlinhos, a possibilidade de ter dois apresentadores, um faz a metade do meu tempo, outro faz a segunda metade. E eu quero falar ainda mais, podia deixar o Carlinhos aqui para apresentar, que esse é o meu. Esse ganhou da puxação. Esse aí eu vou te falar. Esse é puxar saco bom. Vou relembrar o Amaralzinho, nosso motorista, que abração para ele. Quem puxa saco nunca vai puxar carroça. Ô, Léo, mas deixa eu te falar. Pode contar, Léo. Tá aí a prova, Léo. Léozinho, deixa eu te falar. Me dá a mão aqui. Léozinho, vale a Léozinho, né? A verdade, as imagens não podem mentir. Espera aí, amigão. Não há mão nenhum de você. As imagens não mentem. Quem não gosta do Pérez, você manda agora mentir. Deixa eu te falar, as imagens não mentem. Mas eu quero dizer o seguinte, eu fui obrigado. Como assim, obrigado? Me obrigaram a fazer. Há 20 anos que a bancada é democrática, vocês falam que quer, até me causa problema. Não, não, mas eu fui obrigado. Eu nunca te obrigaram a mais. Eu fui obrigado. O RH já mandei aqui no WhatsApp. Não, não, não. Tá esperando aí, pô. Não, deixa eu te falar. Eu fui obrigado a fazer isso. Quem te obrigaria a fazer isso, ô Vibrantinho? Daria José dos Santos. Mentira! Ele mandou eu fazer isso. Ele falou assim, ó, fala que o Pérez é melhor. Aí eu peguei e tive que falar. Por culpa, se eu posso ir pro RH. Tá vendo? Léozinho, você é amigo e você é o Léozinho Delícia. Eu vou depender o Vibrantinho, Léo. Você é o Léozinho Delícia, aquele ganhinho. Eu vou depender do interesse próprio, porque aguentar o Serginho aqui todo dia eu não vou dar conta. Então, perdoa. Sabe? Ele falhou, mas... É, agora só. Só que você vira aqui falando. Ele não assumiu 100% que gosta de você, não. Ele falou, ó, um tempo o Leopoldo, um tempo o Pérezinho. Quer dizer, tá no meio do muro, tá no muro em cima do muro, né? Mas você falou que o Pérezinho é muito melhor do que ele. Não, mas eu falo obrigado. Seu peça é grave. Obrigado. Chega de confusão. Pérez, eu, todos nós somos amigos, somos, né? Procuramos ser competentes também, né, Dadá Maravilha? Com certeza. É o mínimo que podemos fazer. E a competitíssima também, Isabel Guimarães, vai trazer informações da manhã. Atleticana, curte aí, Dadá. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Bancada. Pela primeira vez hoje no Atlético, ali, ó, todo o elenco, vocês veem ao fundo ali fazendo um trabalho, né, tático, um trabalho técnico, de posicionamento. Todo o elenco pela primeira vez. Porque o pessoal que se reapresentou ontem, os titulares, né, eles ficaram só na academia e hoje todo mundo em campo já trabalhando normalmente. Mas, para o jogo do final de semana contra a Caldense, a probabilidade é que o Roger Machado utilize os reservas para poupar, né, os jogadores para já, na próxima semana, mais um desafio, mais um jogo aí da Libertadores. Enfim, o Fred já estaria suspenso, mas a equipe inteira deve ser a reserva aí, aquela que disputou o jogo treino, né, que ficou em um a um contra o Betinense. Agora, Leozinho, eu quero falar especificamente para você. Que bom que é só que o Péricos gostava de me deixar trabalhar na chuva. Pelo amor de Deus, né, um pedido aqui direto do CT. Não deixa eu trabalhar na chuva mais não, por favor. Boa tarde para você e para a bancada. Pode deixar, Isabel. Deixa chover, Isabel. O carrasco do Péricos te botou na chuva. É, o Péricos é um cara violento. Agora é o seguinte, deixa chover, porque nós estamos precisando de tanto de chuva, bem seco. Aí vai, a gente arruma uma capa para a Isabel. Agora, o negócio é o seguinte, muita gente está pedindo, o Stanley, que não pode falar? É, cortar essa... Deita e rola em cima dele. É, muita gente pedindo, me questionando, mas você não perguntou como que a gata, representante do Tupi, como ela dorme? Ah, é. É, o Stanley mandou perguntar. O Stanley mandou perguntar. Keyla, como que é? Fala para o Stanley do Alterosa Alerta, como que é? Eu durmo sem nada. Com essa a gente se desprende, boa tarde. Vai lá, Stanley! Vai, vem, a Stanley!